Então o abridor indireto é muito interessante porque em poucos segundos eu consigo saber se essa mulher está disposta ou não a conversar comigo E vocês na série vão observar um padrão Todas as abordagens que deram muito certo, e são muitas, foram as abordagens que no começo do abridor indireto ela me respondeu de uma forma muito diferente E eu vou te explicar essa forma diferente Isso é conteúdo de jogador caro, então presta muita atenção no que eu vou te falar agora Esquece o chat um pouco e mantenha atenção aqui Olha só, quando eu chego em uma pessoa e pergunto alguma coisa, peço alguma informação ou tiro alguma dúvida que eu estou na hora Essa pessoa tem alguns segundos de reação A gente em alguns segundos olha para uma pessoa que interage com a gente e decide se a gente deve confiar ou não nessa pessoa Como? Pela nossa comunicação A minha comunicação quando eu chego em alguém é totalmente amigável Eu sou o amigo, eu sou o cara que está ali para pedir uma informação Uou, 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 peraí, estou só pedindo uma informação, fica calma, tá ligado? Essa é a minha comunicação O toco nada mais é do que demonstrar diretamente suas intenções e ser diretamente rejeitado Nossa, eu quero muito beijar sua boca E eu não Parabéns, você levou um toco Mostrou tua intenção de forma direta E levou diretamente um fora Então a pessoa falou diretamente para você que ela não quer isso Ela recusou a tua intenção Por isso eu gosto de mascarar a minha intenção Porque quando eu mascaro a minha intenção Eu entendo se ela está receptiva e aberta para uma conversa ou não O jogador é aquele que não corre no campo o jogo inteiro O jogador é aquele que sabe exatamente com quem ele deve gastar a sua energia E com quem ele não deve gastar Então, muito rapidamente Eu jogo um abridor indireto Pergunto uma informação Ou peço uma informação bem leve, de boa Como se eu fosse aquele cara perdido Só querendo uma informação inocente Mas dependendo da primeira resposta dela Eu entendo se ela está disposta ou não E agora eu vou te passar os sinais de uma pessoa que está disposta a continuar uma conversa com você E uma pessoa que não está Olha só Opa, tudo bem? Eu queria saber uma coisa Você sabe onde tem um Starbucks por aqui? Que eu morro de vontade de Starbucks Eu não sou daqui Então eu queria saber se tem um Starbucks perto para eu colar E eu estava esperando um amigo E eu queria trombar ele lá Enfim, você sabe onde tem? Então, vai na rua ali à esquerda Ali embaixo tem, tá? Isso, ali embaixo tem Então, mas você sabe Você mora aqui? Não, moro mais um tempo Mas se você for lá embaixo Ali na rua tem, tá bom? Tá Mas deixa eu te falar outra coisa Você gosta de trabalho? Você já foi lá? Já, já fui lá Vai lá embaixo que tem, tá? Qualquer coisa você pergunta lá Se afastando Afastando verbalmente Afastando não verbalmente Não sei se existe essa palavra Mas se afastando de todas as formas A gente se afasta Daquilo que a gente não quer A gente se aproxima Daquilo que a gente quer Isso em tudo na vida Se alguém te dá alguma coisa Que você não quer Você tende a se distanciar Se afastar E tentar ao máximo Fugir daquela situação desconfortável Uma pessoa que ela está disposta Uma pessoa que ela quer Ela vai olhar no seu olho E enrolar um pouco Para falar o que você perguntou Além de enrolar Perguntando Respondendo o que você perguntou Ela vai adicionar pontos Que você não perguntou Então vamos lá Licença Você sabe onde tem um Starbucks Por aqui Que eu estou morrendo de vontade De tomar um Starbucks Você não tem noção Eu estou, juro Procurando a tarde inteira A porra de um Starbucks Você sabe onde tem? Meu, vou te falar, velho Meu, eu fui no Starbucks ontem Então, eu acho que o Starbucks Fica pra lá Mas eu não lembro muito Não, peraí Não, é O Starbucks é naquela direção O Starbucks é naquela direção Tenho certeza Já tomei lá Nossa, uma delícia também Você é daqui Sou, sou daqui Moro aqui Muito tempo você mora aqui Nossa, sim Minha vida inteira Olha como é diferente Tá ligado? É muito diferente Uma pessoa que ela está disposta E uma pessoa que não E isso você vai enxergar Na série ali Na prática Não é eu falando E cagando regra, caralho É o que eu vivi ali, porra É o que eu vivi Abordando pra caralho, moleque Pra caralho Sem parar Mas sem parar Mesmo, mano Quem acompanhou os stories sabe E você não tem nem noção Daquilo que foi Nem um terço Do que eu fiz aqui Tá? Eu desgracei essa cidade, mano E eu tenho orgulho De falar isso Tô cansado? Tô cansado Muita gente falou Fê não tá bem hoje Não tô bem, mano Não tô bem Mas tô aqui fazendo essa live Pra você entregar o máximo De conteúdo possível Eu tô muito cansado Muito desgastado De conversar com pessoas E eu tô sendo sempre sincero Porque eu fiz isso A porra do dia todo Todo santo dia, mano Com o objetivo Encontrar o segredo E mostrar pra você O meu estilo de jogo A pessoa que ela tá disposta A ter essa conversa com você Ela vai enrolar um pouco Pra falar Sorrir mais na hora Que você perguntou Falar de forma um pouco Mais lenta Pensar mais Dar risada à toa Adicionar detalhes Que você não perguntou É batata, cara Quando isso acontece Eu falo Bem, consegui Isso foi alguns segundos Foi uma pergunta Uma resposta E eu já sei exatamente O que eu preciso fazer Pra ter uma conversa fora Por quê? Porque no começo É isso que eu preciso Tá ligado? No começo Eu só preciso ver Se essa pessoa está receptiva E a partir do momento Que ela está Eu já sei exatamente O que eu tenho que fazer É um padrão, parceiro Sempre é um padrão E sempre vai ser Eu já sei o que eu tenho que fazer Eu já sei o que eu tenho que fazer